Destaque dos repórteres da Band, é só na caixa o Fidel. Olha, tem perseguição policial agora, onde é que está? Cadê a perseguição policial? Onde é que está? Cadê a perseguição policial? O mundo fala, tem que ter a perseguição policial. Não tem ainda, olha, perseguição policial. Onde é isso? Tem um cara correndo, tem um cara correndo aí. Por gentileza, a polícia atrás. O Águia decolou nesse momento, pois não, André Guiá. É isso mesmo, Datena. Na Avenida Anhangamelo, aqui na Zona Leste da capital paulista, o Águia 22 levantou voo. Para essa ocorrência, este bandido estava num carro produto de roubo, Datena. Perseguição policial, onde é, André? Na Anhangamelo, aqui na região da Vila Prudente. Anhangamelo? Anhangamelo, Datena. Anhangamelo. Cadê a decolagem do helicóptero Águia? Tudo ao vivo e exclusivo aqui na Band. Veja a decolagem do helicóptero Águia 22, rapidão. Júlia Sarmento, decolagem do Águia 22, da perseguição, aquele bandido em fuga. Na Anhangamelo. Pois não, o Júlia Sarmento. Exatamente, Datena. O Águia 22 saiu daqui, já retornou, porque os policiais da viatura da área de baixo, eles conseguiram prender. Esse homem foi detido com a BMW, produto de furto, Datena, na Anhangamelo, na Zona Leste de São Paulo. Opa! Deu bingo, prenderam o cara! Comandante, capitão Felipe, tá me ouvindo, comandante? Olá, Datena. Boa tarde, prazer em falar contigo aí. Felipe, ano novo, ainda dá tempo, né? Ô, se dá. Eu tava com saudade do seu, Felipe. É, quanto tempo aí, estamos de volta. Legal, e voltamos a falar de coisa boa, né? Pelo menos o cara foi preso aí, perseguido pela Polícia Militar, o Águia 22 decolou, a gente mostrou as imagens aí, e de repente uma ação conjunta. O cidadão foi preso, hein? Meu amigo, comandante Felipe, feliz ano novo pra você, pra família toda e pra corporação. O cara correu, hein? É que os policiais de hoje são ultra bem preparados também, fisicamente. Não, Felipe? Olha, Datena, eu sinto um duplo orgulho, né, de ser policial militar e poder estar relatando uma ocorrência como essa. Sim, são os policiais militares do 21º Batalhão, numa ação integrada, né? Até o Águia chegou a ser acionado, mas eles foram muito rápidos, numa ação bem rápida. Conseguiram identificar esse veículo, que era uma BMW, produtos de furto. O uso da tecnologia também foi importante. Esse veículo passou por várias ruas, entre as quais havia uma detecção de placas, né? E essas informações, esses subsídios, foram repassados para as equipes policiais por meio do COPOM, que é o Centro de Operações da Polícia Militar, que fez com que esse trabalho de rede, né? O trabalho da polícia, ele é muito focado em informação e atuação em conjunto. E foi exitoso. Prendemos o criminoso, recuperamos o veículo furtado. Olha, é impressionante. É o sistema de radares inteligentes, né? Em vez de ficar fazendo radar para dar punta nos outros, esse sistema de radar inteligente é um negócio, assim, impressionante. Porque passa um carro ali, vê que é produto de roubo, imediatamente os policiais são acionados na rua. Fora a capacidade, que nós não podemos esquecer, também dos policiais que fazem a ronda. Quando você vê, de repente, as viaturas passando lentamente pelas ruas, avenidas e marginais, você pensa que o cara está andando de bobeira ali e muito policial, na hora, percebe isso aí ao vivo, praticamente. Muito policial, na hora, percebe que há alguma coisa errada ali. Então, tem também, a gente não pode desprezar, o fator gente. Gente é o mais importante. Tecnologia é boa, é óbvio que é. Claro, boa pra caramba, aí foi sistema detecta de radares, que observou carro produto de furto, cai na rede, a rede é acionada, de repente o cara tentou fugir, a polícia foi atrás, meninos e meninas da polícia detiveram o sujeito, o helicóptero decolou agora há pouco, não houve nem necessidade do acompanhamento pelo helicóptero, porque por baixo correram atrás do cara e prenderam. É importante a tecnologia, é fundamental, mas o fator gente a gente não pode esquecer. Então é isso, comandante Felipe, que fala muito bem. Obrigado. Certamente, tecnologia, as ferramentas vêm, né, no sentido de auxiliar o trabalho, mas a peça fundamental desse trabalho é o empenho dos policiais. Estou até com o nome aqui do sargento que estava nessa ocorrência, sargento Araújo, sargento Kleber, ambos do 21º Batalhão, tiveram suporte ao apoio das equipes do COPOM, do Centro de Operações, do Águia, que prontamente foi mobilizado para a ação, mas nessa ação rápida, integrada, todos os procedimentos ok, resultaram ótimo, né, a prisão de um criminoso e a recuperação de um veículo furtado. É, veja aí, foi praticamente ao vivo, né, André Guiá? Praticamente ao vivo, Datena. Foi simultâneo, o Águia decolando, as imagens aí dessa perseguição, e felizmente esse bandido preso no meio da rua, Datena. Olha a imagem com exclusividade da Band, da Inhaia Mello, cidadão fugindo com uma BMW, não é? Sistema Detecta determinou que esse carro era produto de furto, caiu na rede, meninos e meninas atrás desse bandido, correram atrás.